vamos lá primeiro upgrade homestead a primeira missão eu já fiz o que que é a primeira missão gente levar a casa para o nível 8 bom então isso aqui eu acho que não tem mistério só que todo mundo já vai ter feito até chegar aqui já vai ter posta a casa no nível 8 mas vou mostrar como é que faz aqui rapidinho para vocês não tem dúvida vem aqui homestead tá vendo aqui ó o upgrade aí se você estiver aqui aqui para mim não tá aparecendo mas quando você estiver aqui vai aparecer todos os materiais que vocês precisam ter para tá evoluindo e o leve entendeu geralmente deve ser um level 40 e com os materiais mas esse é esse deu pegando o level 8 tem o vídeo lá eu tenho um vídeo lá já mostrando eu o que precisa para evoluir a casa por level 8 já tem esse vídeo lá meu caso vocês tenham dúvida ainda na hora não conseguirem saber aonde que eu pego o material vai lá continuando próximo a próxima missão vamos lá a próxima missão é craftagem e um vídeo e ele diz o level 3 é só que eu tô achando que é isso aqui ó é isso aqui ó construção de material level 3 eu acho que é isso e craftar e pronto eu vou ver se a missão foi concluída pronto era só isso missão 4 a segunda missão então era construir a e os três que estava pedindo vamos para a próxima craftar blue shark training tem pode pode ó aqui e a captar e não é dos 50 do 40 e aí clube clube train top e o fi training pet é esse aqui ó blue shark training pet esse aqui do 46 da calça aí ó da calça então você tem que fazer uma calça dessa e craftar e pronto craftei a missão foi concluída e vamos ver qual é a última acho que já é a última missão do livro agora em olha como é que a gente está embalado hoje ó tem duas feras aqui do meu lado aqui filho falando de bagulho rápido vão embora e aí e aí e aí e isso daqui deixa eu receber o brinde daqui e agora vou vamos na última grafitar e armou do level 45 a ué vendo tá quase ficando doido e o armo e aí eu ver o que que é é a se é do 45 só vai ter um item aqui do 45 ficou é o coé pode ser a blusa ou colete e a blusa não é porque ela é 42 e também a gente já construiu essa blusa a gente já fez essa blusa aqui já então só pode ser o colete mesmo e o bom é porque é o bom da gente tem a mania de ficar coletando né ver tão tempo todo é isso aí ó e agora é só mandar fazer ó e pronto fizemos coletamos agora é só mandar craftar e voilá e voilá construído vamos lá conferir se a missão tá feita então aqui ó vou lá a última missão do livro craft level 45 arma ou feito ela é criar o colete igual o everson também o everson falou aqui ó concluído a gente vai pegar o prêmio a recompensa que são esses daqui a recompensa de conclusão e voilá e voilá e voilá